Bom, beleza morcegada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Brawl Stars, galera! E, cara, ó, o feedback tá mais baixinho aí ultimamente, mas tudo bem. Coloca aí no comentário o que que eu tô faltando aqui, é... Pra vocês gostarem mais, tá ligado? Vai colocando suas dicas aí que eu vou fazendo. E eu sei que alguns aí estão esperando o Pixelmon hoje, né? Porque é Pixelmon dia sim, dia não. Só que hoje não vai ter Pixelmon. E Pixelmon, sinceramente, não sei quanto que virá por agora. Por quê? Porque o Casio, essa semana... É que, na verdade, só tá faltando gravar o vídeo Batalhão contra o Casio e o episódio final. E Batalhão contra o Casio vai ser meio complicado essa semana, porque ele falou que tá sozinho com a filha. Então, ele tá sem tempo total de gravar ali, pra fazer o co-opzinho. Então é por isso, tá, galera? Mas, você que gosta de Brawl Stars, é hora de você ficar na lança, porque aí o Brawl Stars vem todos os dias, 10 horas da manhã, até eu soltar lá o vídeo do Pixelmon, beleza? E como no último episódio, galera, a gente desbloqueou aqui o Leon. E vou te falar que eu já gravei esse vídeo, mas eu tô regravando porque não gravou o áudio no microfone. Quem tá no Instagram tá ligado o que aconteceu. Eu avisei por lá. Mas é o seguinte, ó, peguei aqui o Leon. Peguei. Olha só o que tava na lojinha. Uma outra skin, certo? Eu joguei com ele até chegar numa classe 11. E consegui também na lojinha o acessório. Paguei mil de gold. Onde ele faz o holograma que ele copia, né, pra confundir os inimigos. E aí eu consigo utilizar três vezes. Então, vou começar com esse leãozinho aqui mesmo. Vamos fazer as paradinhas aqui. Acabou de abrir o novo mapa. E o legal de trazer o Brawl Stars todos os dias, porque aí eu vou começar a trazer os vídeos recentes pra vocês. Lançou um mapa novo, lançou uma parada de boss novo aqui, ó. Esses quatro dias, por exemplo. Quando lançar já vai ter vídeo, entendeu? Esse é o lado bom. Então, galera, se você puder deixar o like, eu agradeço bastante. Porque eu tô gostando demais do joguinho. Vambora. Bom, vamos experimentar então o Leon, que é nosso ninjinha no combate. Tá? No sozinho. Eu achei o Leon sozinho aqui no combate um pouquinho difícil, mas não impossível. Até dá pra vencer de suave. Mas é porque ele é muito forte, né? Ah, parou tudo que eu esqueci de colocar ali, ó. A musiquinha pra rodar. E vamos nessa. Eu tô aprendendo a jogar com ele ainda. Mas dá pra ver que ele é bonzinho. É ruim quando as shurikens eu não consigo acertar. Aí isso me deixa muito chateado. E olha que eu erro muito. Opa. Esse é broken, esse é broken. Opa, pegou, pegou, pegou. Esse mapinha é o dos meus favoritos. Porque é o mapinha que... Olha. Olha, olha. Boa, mão. Caraca, velho. Que isso, mano. Nossa, deu muito boa pra nós. Melhor do que eu tinha imaginado. Vamos ver se não tem ninguém por aqui. Cara, eu sou muito ruim de acertar essas shurikens. Na moral. Você tá ligado que você vai... Morer, né? Tomaram o suco que era meu, mas morreram. Vamos. Ó, a gente tem ainda... Eu só quero tomar bebidinha. Quero ficar invisível e fazer meu clone. Ó lá, 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 lá. Agora vamos. Tá lá em cima, tá lá em cima. Bora. Falou. Cara, o leãozinho, ele é muito da hora, né? Ele é muito brabo, mano. Brabo, brabo, brabo. Eu realmente só acho complicado um pouco acertar todas as shurikens se você não tiver tão grudado no player assim, né? Só isso. Vamos em dupla aqui. Eu quero ver o que vai rolar. Vamos lá, vamos ver com quem vai ser minha parcerinha aqui. Ih, rapaz. Boa, boa, boa. Eu gosto desse... Esse bichão aqui é forte, mano. Número 1, winner. Boa, boa. Nossa, é sério? É sério que você tá errando? É sério? Ô, amigo! Amigo! Boa, amigo. Ai, amigo, eu vou morrer. Amigo, é contigo, hein? Tô recuperando vida. Boa, parça. Aí, ó, parça, não desdecepciona. Não! Nossa. Isso foi... Assustador. Tô muito assustador. Ai, pega primeiro! Ah, não! Ah, tentei, vai, tentei. Vacilei. Eu não deveria ter sido ganancioso. Naquele momento eu tinha que ter fugido. Mas vamos de novo. O brotherzinho topou de novo comigo, velho. Demorou. Agora a gente vai vencer, meu querido. Desculpa aí, eu afobei. Eu afobei. Só que vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Aí, boa. Vou nem gastar. Vamos subir? A gente vai continuar subindo? Então vamos. Tem mais caixas aqui. Geralmente temos duas caixas, não? Ou será que já pegaram? Vamos pro maizinho. Vamos pra miuca. Vamos. Ela vai. Mete bala, mete bala. Pô, meu parça morre, velho. Ah, não. Nossa, se não fosse o... Se não fosse o meu... Chloe! Pô, parça. Me ajuda, filho. Tá tranquilo, galera. Agora eu vou ficar um pouco mais reservado. Eu vou ser aquele verdadeiro sniper, eu vou ficar um pouco mais afastado, pegar essa caixa aqui de cima. Que nosso brother vazou. Vamos com esse aqui. Esse robôzinho é da hora, né, velho? Aê, garoto. Vamos só na esquiva. Vamos fechar esse cara aqui, que ele tá sozinho. Vamos lá, vamos lá. Ou não, né? Ou larga. Ih, rapaz. Agora a nossa chance, hein? Nossa chance. Nossa chance. E aí, nosso clone, ele não bate? Ô, o que que eu fiz, velho? Nossa, nosso cloninho não bateu. Não! Calma, parceiro, calma. Calma, parceiro. Vou curar nós. Eu sei que tem um pouco ali. Ah, não. Calma, parceiro. Volta, volta, parceiro. Volta pra briga. Boa. Boa, boa, parceiro. Olha ali. Olha o cara, ele voltou. O número um tá ali, ó. O que que eu fiz, gente? Pega o número um. Perdi. Agora você não vai roxar? Nossa, quase morri. Caraca, 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 caraca. Corre, corre, corre. Oi. Monta do céu. Monta do céu. O cara tá vindo com tudo. Socorro. Amigo. Caraca, velho, caraca. Perigoso isso. Foi perigoso. Vem cá, vem cá. Vem, 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 vem. Nossa senhora. É, né? Com os outros você joga, né, maldito? Isso, parceiro. Tá gigantão. Tá gigantão, parça. Ah, não acredito que ele morreu. Nossa. Fica invisível. Eu preciso do quê? Vocês sabem, né? Preciso. Ah, tá invisível de novo. Nossa, o bicho tá com 13 de power, velho. Lascou. Vai, parça. Vai, parça. Isso. Dois contra um, parça. Dois contra um. A gente consegue. Vai. Vamos. Parça, vai lá, parça. Antes. Vai, parça. Isso, parça. Não. Nazarento. Nossa, agora ferrou. Não vou conseguir, não. Nossa, consegui. Parça do céu. Parça do céu. Ai, parça, bate. Ah. Foi por pouco, mano. Caramba. Mas foi boa, foi boa. Foi boa partida. A pessoinha lá só sobreviveu bem. Faltou eu ter um... O meu parça, né? Com bons poderes. E faltou, principalmente, também, ali, um superzinho na hora H. Deixa eu ver. Vamos, Picjama. Picjama. Let's go, dudes. Vamos embora. Vamos, Pablo. Pablo, você tá aí embaixo aí. Mas é pra você ir, Pablo. Ai, ai. Minha hora. Minha vida foi pro brejo. E olha só, quando eu faço clone, ele clona também a vida do meu boneco. Então, eu acho muito doido isso. E eu apertei antecipadamente. Ai. Boa. Peguei. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pô, mano. Aí é... Ô, Pablo. Mano, vai jogar. Porcaria. O que você tá fazendo? Se você tivesse vindo comigo, nada disso teria acontecido, tá ligado? Tá, tudo bem. A gente vai... Vai resolver isso. Opa, opa. Foi pra cima. Foi pra cima. Caramba, eu tenho que parar de fazer o clone. Ai, boa, garoto. Ai. Ai. Socorro. Nossa, eu podia... Tava quase matando ele, na verdade. Não, mano. Fica pra trás, galera. Vai lá. Eu preciso me curar. Se cura, se cura, se cura. Se cura e vai. Mas não dá a cara, não. Ah, não. Boa, boa, boa. Boa, time. Isso é time. Boa, time. Agora volta. Todo mundo volta. Por favor. Ai. Sai daqui, eu primo. Sai daqui, eu primo. Nossa, o nosso eu primo ali tava loucamente. Caraca, velho. Eu jurei que a gente ia perder essa, mano. Você é doido. Mas o Pablo, cara. Pô. Né? Ganhou até fácil, porque fez muita kill. Esse personagem dele é muito bom, né? Eu esqueci o nome dela. Atira de longe. Por que que eu tô com azarão? O que que é isso? Eu tô pegando mais troféu? Ué, 8 mais 4? Gostei. Agora é o seguinte. Vamos trocar aqui a roupinha. Essa roupinha aqui é uma daora, mano. Ó, eu vou com um modo aqui que eu nunca joguei, que é o caça-estrela. Vamos lá. Vamos ver se essa skinzinha aqui vai impor respeito, hein? Esse mapinha aqui. Já vi que é meio zoado. É um pouquinho difícil pro Leon, hein? Ou não. Vamos ver. Ó. Ok. Ok, eu consigo. Eu consigo te pegar. Eu consigo te pegar. Claro. Pega o pouco. Pega o pouco. Nossa, mano. Uma coisa que me incomoda no Leon, não sei vocês, é a demora, é o cooldown. Pra ele soltar... Ai! Pra ele soltar o poder. Cara, como eu acho demorado. Tem ninguém ali. Ó, mas beleza. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Boa, foi. Bora. Vamos recuperar a vida e começar a utilizar um pouquinho nossos... Nossos clones aqui. O problema é que nossos clones não atacam também, né? É aquela mocinha ali, ó. De perto é muito ruim pra nós. Mas... Se pá... Consigo. Não, já fugiu. A briga tá aqui embaixo. Cara, bom, mano. Bom, a equipe que tá salvando aqui, véi. Putz, quando eu vou lá embaixo... Ah, já era. Boa, garoto. Vamos, Leon. Vai pra cima. Vamos ver, vamos ver. Ó, ó, ó. Ah, quase. Vai. Oi. Boa. Tá vindo mais ali, tá vindo mais ali. Ai, minha vida. Nossa. Tá, deixa eu me recuperar um pouco aqui. O time tá levando. Tá dando uma sova. Tá dando uma sova. Ai. Ai, fica invisível aqui. Só de roleplay. Ai, não. Não, a multa não mora. Ai, boa. Caramba, 27 é 13, cara. Ó, o time é que foi bom, mano. O time realmente é interessante. Mas o Leon, cara, de todos os personagens que eu já joguei, ele é o que mais eu tive dificuldade. A Piper eu não tive tanto. O Brock também, que é outro, né? Eu também não tive tanto. Mas o Leon, como ele joga as shurikens, vai na lateral assim. Caraca, velho. Pra mim, é um desafio. Achei interessante. E achei a habilidade clone dele bem legal. E, sinceramente, eu acho que as habilidades dele, tipo, super... Ou é pra surpreender o teu inimigo e jogar shuriken bem na cara dele ali. Uma jogada de três, rapidão. Aí você mata o adversário logo. Ou pra você fugir, entendeu? Não é muito o meu estilo de jogo, né? Eu gosto mais de personagem que vai pra cima, que quebra e tudo mais. E tem uma beleza, assim, uma certa quantidade de vida, né? Mas copra no comentário o que vocês acham aí, do Leon e tudo mais. Quero saber a opinião de vocês e qual é a melhor maneira de jogar com ele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Tamo junto e com os seus prazer os comentários de vocês. Do que que vocês gostariam de ver no Brawl Stars mesmo. Pra realmente fazer uma boa série pra vocês. Que nos últimos episódios, o Las Vegas deu uma capengada aqui. Tá bom? Sorria mais, partilha com o amor dos seus sonhos. E até daqui a pouco mais vídeos do canal. É nóis e fui! Valeu!